Oi gente, eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos fazer essa máscara. Ela é muito simples e rápida de fazer, tá? Não tem moldes, tá? São as medidas e aqui eu ensino a fazer. É muito rápido. Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, porque esse grupo é para os inscritos no meu canal. Nesse grupo eu posto as fotos das peças que eu faço e também dos moldes, tá? Então, um grande beijo para os meus inscritos e você que não está inscrito, se inscreva que eu vou amar. Então, vamos começar a fazer essa peça. Estou usando o tricoline de algodão, tá? Nós vamos precisar de uma peça de 36. Por 17 centímetros. Para fazer essa parte aqui, lateral, eu vou ensinar vocês a fazer aqui o molde bem rapidinho. Vocês vão cortar um retângulo de 6 por 11 centímetros. Cortou esse retângulo, só é dobrar. Dobra, tá? E mede. Um centímetro dessa base para cá e marca. Dessa base para cá, um centímetro e meio. E aqui embaixo, aqui, 3 centímetros. E marca. Pronto. Agora, só é fazer isso. Onde marcou um e meio e aqui um centímetro, só é fazer uma curvinha aqui, ó. Você vai fazer essa curva e juntar. Fazer um risco daqui, onde marcamos um até o 3. Pronto. Agora, é cortar. Vai ficar assim, ó. Tá? Cortado o mesmo tamanho, 4 peças. Aqui, ó. Mesmo tamanho. Tá? 1, 2, 3, 4. Agora, vamos fazer isso. Vamos pegar esse tecido e eu vou passar um pezinho de máquina. Um pezinho de máquina 0,75, que eu uso a doméstica, tá? Vou passar aqui. Aí, eu vou desvirar, passar e já fazer as pregas e eu já explico pra vocês, tá bom? Então, passei a costura e olha o que eu fiz. Dobrei ao meio. Tá? Depois que passou a costura, desvirou, né? Aí, dobra ao meio. Dobra aqui. Aí, pega o lado, volta pra cá, sabe? Fica bem rente. E o outro lado também. Vai ficar assim, olha. Tá? Aí, vai fazer isso. E passa ferro, tá? Isso que eu fiz aqui foi passar ferro. Aí, só é fazer isso. Essa primeira dobra vem até nessa dobra do meio. Aqui. E essa outra dobra também. Até aqui. Tá? Aí, eu vou passar uma costurinha aqui e outra só pra aprender essa parte. Isso aqui tem que ficar bem juntinho, tá? Depois que fez isso, que passou essa costurinha, olha o que é que é feito. Encontra o meio dessas peças. Do jeito que eu vou fazer desse lado, eu vou fazer desse também. Encontrei o meio. Deixa eu marcar aqui, gente, com isso aqui mesmo, que eu não sei onde eu botei meu lápis. Pronto. Aí, eu vou encontrar o meio dessa aqui também. Pronto. Só um pouquinho pra não afetar em nada. Aí, eu vou... Olha, aqui eu sei que é o meio. É onde tá as dobras, né? Eu vou colocar aqui, olha, bem no meio. Essa marcação que eu fiz. Colocar essa aqui também bem no meio. Observe uma coisa. Aqui tá a marcação, né? Pra costurar, vocês têm que costurar do jeito que está aqui, com o pezinho de máquina. Tá? Essa sobrinha aqui, depois a gente corta. Essa sobra dessa parte da máscara. Vai sobrar um pouco desse lado e um pouco desse. Aí, eu já vou passar aqui um pezinho de máquina, ok? Então, observe. Do jeito que eu posicionei, eu costurei o pezinho de máquina e cortei o excesso que fica dessa parte da máscara. Aqui, ó. De dentro. Tá? Aí, fica tudo assim, olha. Agora, nós vamos fazer isso. Coloca essa parte aqui de dentro pra cá. E vamos passar... É passar aqui um pezinho de máquina. Eu viro assim, que é pra quando passar esse pezinho de máquina, não correr o risco de prender um pouco isso aqui. Passa o pezinho de máquina desse lado e faz a mesma coisa do outro, olha. Coloca pra dentro. E passa também um pezinho de máquina. Vou fazer dos dois lados. Pronto. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Eu vou passar agora esse pezinho de máquina nessa lateral e nessa outra. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Então, feita as costuras laterais, né? Agora, é cortar aqui essas pontinhas. Pronto. Cortou essas pontinhas, só é fazer isso. Olha que facilidade. Pronto. Arrumou. Vou fazer esse do outro lado também, a mesma coisa. E agora, só é fazer isso. O elástico que eu tô usando, que eu até nem falei pra vocês, né? É o número 6. Olha, 14 centímetros de elástico. Tá? Então, feito isso aqui, eu vou colocar aqui pra dentro... Menos de um centímetro, né? Que é como se fosse o pezinho de máquina, né? Aqui, ó. Vou colocar... Vou passar bem a ferro... Toda peça. E vou posicionar o elástico. Coloca um centímetro pra dentro. Aqui, ó. Coloca nessa lateral. Prende. E coloca nessa outra aqui também. Aqui, ó. Assim. Vou fazer isso do outro lado. Depois que eu fiz isso... Que eu vou passar e vou posicionar isso aqui, né? Vou passar uma costurinha rente só nessa parte aqui, ó. Em toda a volta dela. Fazer dos dois lados e a máscara está pronta. Ok? Então, prontinha. Olha que coisa linda que fica. Tá? Deixa eu medir pra vocês aqui, ó. Ficou... 24 centímetros. Eu tô puxando um pouquinho assim, é porque ela enruga, né? Por causa da curvinha. Mas na hora que coloca no rosto, ela fica bem certinho. 24. E aqui, 8,5. Tá? Quem quiser... Essa aqui é G. É pro meu rosto. Quem quiser fazer GG... Essa aumenta apenas essa parte de dentro. Essa peça aqui. Por exemplo, essa tem 17. Pra fazer a GG, coloque 19 de largura aqui. Permanece a mesma medida da altura. Se quer fazer menor ainda, diminui 2 centímetros. Do lado ou do outro. É muito simples, tá? Então, agora eu vou colocar pra vocês verem como é que ficou. Ok? Então, ficou assim a máscara. Olha. Aproveito bastante. Obrigado pelo carinho de vocês. Deixe seus comentários. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau.